Dal Pozo, boa noite e parabéns pela vitória. Depois de quatro anos, a última vez foi no Estadual de 2019, o Havaí venceu quatro partidas seguidas. Queria saber de ti a importância desse começo bom que traz tranquilidade, acho um pouco para a sequência. Tu chegou no momento que o Havaí estava desacreditado e agora muda a perspectiva. Boa noite. Uma excelente vitória, o torcedor fica muito feliz, nós também ficamos felizes, mas um excelente desempenho da equipe. Eu fiquei feliz pela vitória, mas gostei muito do desempenho da equipe. Vi uma equipe muito madura no quarto jogo sob o meu comando. É um processo e a gente vem evoluindo. Já tinha feito um bom jogo contra o CRB e lá com o esporte também. Controlamos bem o jogo hoje. Primeiro tempo foi mais equilibrado, porque a gente enfrentava um adversário que tem qualidade e que era a defesa menos vazada da competição. E porque o Goiás é um candidato ao título, um candidato a acesso também. Então, um jogo grande. No intervalo a gente fez algumas correções. Estratégicamente também foi uma excelente atuação da nossa equipe. Segundo tempo, o Goiás tirou um zagueiro e a gente soube aproveitar aqueles espaços. Porque o Goiás já vinha jogando há algum tempo, o campeonato estadual, o brasileiro, o início do brasileiro, com três zagueiros e a gente soube aproveitar. Então, foi uma vitória do grupo. Os atletas que têm iniciado estão tendo uma performance muito boa e que têm entrado muito bem, têm feito a diferença. Então, nesse momento o torcedor está muito feliz também. A última sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro da Série C foi em 2018, 16, uma coisa assim. Acho que é essa a estatística. Mas, enfim, a gente está muito feliz pelo momento, mas está de forma equilibrada também. Da oposição, o torcedor fica magoado, já vem sofrendo há alguns anos. E hoje, no pré-jogo, a gente sentiu o torcedor mais empolgado, mais confiante na vitória do time. O quanto tem seu e o quanto também dos jogadores? O que tem de diferente do trabalho que foi realizado até a segunda rodada para o Havaí da terceira, quarta rodada para frente? Eu compactuo com essa dor do torcedor, com esse sofrimento, porque eu sou aqui de Florianópolis, então eu estou há oito meses parado. Então, acompanhei nesses oito meses o Havaí jogando e a gente tem amigos que são torcedores do Havaí. E nos últimos anos, pelas campanhas, o torcedor tem sofrido bastante. Então, na minha cabeça, quando eu recebesse a oportunidade, eu não sei como vai ser o fim. Mas eu tinha que usar esse sentimento do torcedor, o fato de eu ter jogado no clube também, e colocar para os atletas, eles entenderem, mudar essa mentalidade. E, num primeiro momento, a gente conseguiu. Agora, o trabalho tem início, meio e fim. Então, nós também estamos preocupados em consolidar o trabalho. Então, é muito cedo, eu sou muito equilibrado. Há três semanas atrás, quando eu assumi esse clube, são 21 dias, nem antes a gente era o pior time do mundo, e nem agora achar que nós somos o melhor. Os pezinhos no chão, um degrau de cada vez. Sou muito, muito calejado nesses momentos. Mas, lógico, por dentro, eu estou muito feliz, juntamente com o grupo, a diretoria e a torcida também. Gilmar, além das vitórias, o Havaí venceu dois adversários diretos que vão brigar lá em cima. O Esporte e o Goiás são adversários muito fortes. Eles já estão, desde o início do campeonato, na tabela. Eu queria também falar um pouquinho sobre o destaque defensivo que o Havaí vem melhorando ultimamente, principalmente o Marcos Vinicius, que é um lateral que vem ajudando muito na parte defensiva, também constrói com assistência. Já são três assistências para eles. Eu queria que tu falasse um pouquinho também da importância do Marcos Vinicius, além de tomar poucos cartões. Eu colocaria os outros jogos também, o Curitiba e o CRB, que o Curitiba vai brigar também por acesso. E o CRB também vai incomodar na competição. Ele está na final da Copa do Nordeste, eliminando grandes equipes. Então, a nossa sequência era muito dura. Eu tinha que simplificar o meu trabalho no começo, ajustando a defesa. E a gente trabalhou intensamente isso, e de forma bem clara, bem didática, para os atletas entenderem. Principalmente no início da partida, fazendo uma pressão alta, um bloco alto, mas não trabalhando só nessa formação, porque o adversário também tem qualidade, e ele nos coloca numa situação de adversidade durante o jogo. Então, a gente tem trabalhado um bloco mais baixo também, para aproveitar o contra-ataque. E, eventualmente, em alguns momentos, o adversário também, pela qualidade, nos coloca num bloco bem baixo, mas é o momento de sustentar. E aí, no primeiro tempo, a gente estava com ansiedade, nesse bloco médio e baixo, de querer, a qualquer custo, roubar a bola do adversário. E nós temos estratégias, gatilhos, nos momentos certos, para jogar o adversário para o lado do campo, para fazer essa pressão. E a equipe, ela entendeu bem, o grupo entendeu bem. E, depois de bola, a equipe também está jogando. A performance nossa é muito boa. E, hoje, o campo, ele prejudicou muito. Talvez, no primeiro tempo, ele prejudicou mais a nossa equipe, porque nós trabalhamos toda semana, trabalhando mais por dentro essa bola, porque nós estávamos com quatro jogadores no meio, contra dois do adversário, em cima de um sistema. Mas, aí, o campo, ele prejudicou. A gente tentava essa jogada por dentro, e a gente não estava encontrando o melhor passe, em cima do Giovani, para depois ela chegar no ataque, porque o campo prejudicou muito a nossa equipe. E, no segundo tempo, a gente fez algumas mudanças, fazendo, eventualmente, uma saída de três ali com o Inio Maranhão, também, para surpreender o adversário. E aproveitamos o fato do Goiás tirar um zagueiro. E, estrategicamente, a gente fez um bom jogo também. Gilmar, boa noite. Quando você chega ao Havaí, muitas pessoas diziam que o Gilmar era um técnico defensivo demais, ou até algumas chamavam de retranqueiro. Mas quem falou? Foi você que falou? Não, não, não. Muitas pessoas... Não, porque quando vocês falam, falavam. Não que me incomode, isso não me incomoda, mas quem foi que falou? Essa fonte, ela... É uma opinião tua? Não, não. Não, não é uma opinião minha, mas era algo comentado em grupos de torcedores em redes sociais. Então, eu vou te responder. Eu trabalhei cinco anos no Nordeste, depois tu termina, né? Eu trabalhei cinco anos no Nordeste e uma temporada no Norte. Lá, os equipes... A cultura do Nordeste é extremamente ofensiva. Então, eu não ia nunca sobreviver no Nordeste. Então, foram seis temporadas. Só aí, responde essa tua pergunta. Justamente, o fim da minha pergunta era sobre isso, porque hoje, depois do primeiro gol do Havaí, o Havaí continuou pressionando e chegou ao segundo gol. Isso também era algo que, em outros comandos técnicos, era uma reclamação da torcida de fazer um gol e recuar, e às vezes tomar um empate. Hoje, não. Foi justamente o contrário. Queria que você falasse sobre isso. Também já falou um pouco, mas se puder explorar mais esse assunto. Não, não, é tranquilo. É porque senão se cria um rótulo em cima de uma coisa que eu não sou. Meus trabalhos, quem acompanha meus trabalhos, 40% dos meus trabalhos é para a organização defensiva, que para destruir um adversário é mais fácil. E os outros 60%, então, eu trabalho muito mais e me preocupo muito mais na construção, porque para você construir, você tem que dar mais atenção, você tem que triangular, você tem que ter o jogo curto e verticalizar também. Então, foi importante você fazer essa pergunta, porque 60% dos meus trabalhos eu direciono na parte ofensiva, porque requer um pouquinho mais de tempo. Professor Dalpozo, boa noite e parabéns pela vitória. Eu tenho notado nas suas entrevistas coletivas que você, a gente sabe que ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas você chegou já fazendo uma história interessante, bonita e vitoriosa na Havaí. Quatro jogos de invencibilidade, 100% de aproveitamento, mas eu não noto em você, pelo menos eu, uma euforia, uma alegria, parece que você está contendo e você falou em equilíbrio. Como é que você está fazendo para manter esse equilíbrio, não deixar essa euforia também passar para os jogadores e tentar pensar que vocês precisam realmente colocar o pé no chão. Como é que faz para controlar isso? Porque são quatro vitórias consecutivas e o Havaí dormindo pela primeira vez no G4. Bom, eu posso não transparecer essa euforia, porque eu sou muito equilibrado. E nesses momentos também eu procuro comemorar bastante com as pessoas que sofrem comigo. Foram oito meses sem trabalhar e eu estava esperando algum tempo também esse convite do Havaí. E aí teve muita resiliência e essa resiliência eu fiz uma preparação, que quando eu assumisse o fato de morar aqui em Florianópolis eu tinha que impactar com resultados. Claro que nem nos meus melhores sonhos eu não achava que isso ia acontecer, porque se a gente buscar a sequência das quatro partidas, muito difíceis, confrontos diretos e jogando com desempenho. Talvez tirando o primeiro jogo contra o Curitiba foi mais equilibrado, porque os atletas também estavam sem confianças e muito ansiosos para definir jogadas. Enfim, eu estou muito feliz, mas isso que tu está vendo no técnico é o melhor momento na minha carreira. Eu já estou aí há 16 anos nessa estrada, tenho mais de 10 anos na Série A, dois anos na Série B. Então é o melhor momento, a maturidade do técnico também é com o passar do tempo. Então eu não me deixo empolgar, porque o futebol é muito traiçoeiro. A gente está numa sequência boa e se eu não souber fazer essa gestão e conduzir meus atletas e todos que têm esse envolvimento do clube, inclusive diretoria, funcionários, para não ficar empolgado demais. A gente comemora hoje, amanhã, e depois já pensa no Ituano. Então é a maturidade, é o melhor momento da minha carreira também, então eu consigo administrar de forma equilibrada esses momentos. Daupuzo, todos os números, os principais números do jogo melhoraram contigo no comando. Hoje o Havaí dá 15, 16 chutes por partida e hoje foi mais uma vez que ficou próximo a esse número pelo que eu vi do jogo. Como que tu fez e faz para esse Havaí ter tanto repertório? Porque são gols de cabeça, gols de fora da área, gols até na sobra ali com a atrapalhada da defesa. Aonde que tu achou esse repertório para o Havaí criar tanto durante uma partida? Primeiro, de posse de bola, implantar os conceitos. Eu gosto de atrair o adversário com jogo apoiado, jogo curto, mas eu também gosto de verticalizar, tirar da pressão, então eu trabalho muito isso. E aí eu implantei na cabeça dos atletas, coloquei essa condição, quando a gente fala mentalmente forte, é uma das palavras que eu uso muito, é coragem, coragem para jogar. E esses jogadores, eles estavam num momento bem difícil, que já vinha historicamente das últimas temporadas, num campeonato estadual ruim, abaixo, e aí eu tinha que passar essa coragem e essa tranquilidade. E isso gera confiança. Se o técnico falar para eles coragem, arrisca, consegue encontrar um passe no número 10, finaliza mais, dribla mais, que o técnico vai estar apoiando. Então, essa é a condição com o comportamento nosso com a bola. E sem a bola, para você ter a bola, também você tem que marcar mais forte, e você não consegue marcar o adversário o tempo todo pressão alta, como eu expliquei anteriormente. Então, a gente tem os blocos de marcação, bem estipulado, bem memorizado, e bem executado para os atletas. Então, quando a gente retoma essa posse de bola, a gente consegue transitar com mais frequência e consegue incomodar mais o adversário. E aí você gera volume, você cria mais, tem mais finalização. Então, é isso que está acontecendo. Um pouco o tempo de trabalho tem me surpreendido. Sinceramente, tem me surpreendido que nenhum trabalho num curto prazo, assim, jogar, ter um desempenho como a equipe está tendo. Não foi resultados achados. Talvez o do Ciritiba ali foi mais equilibrado, mas os outros a gente jogou. Inclusive, quanto o esporte, quando estava 10 contra 11, contra 11, a gente só teve aquele lance do gol, e depois a gente dominou o esporte, que é um candidato. Poucos os clubes, os times vão conseguir ganhar lá. Então, eu estou muito feliz com o resultado, mas muito mais feliz com o desempenho. Por quê? Porque tem um trabalho, tem os conceitos, e eles, os atletas, entenderam bem. Inclusive, o grupo todo entendeu bem, e por isso que a gente está conseguindo os resultados. Gilmar, hoje a gente soube que o Havaí pagou uma folha, tu falou até um pouquinho isso antes do jogo para a televisão. Tu chegou recentemente ao clube, como é que tu trabalha com o grupo? Para eles tenham a confiança em ti também, e a confiança no trabalho da diretoria nesse momento que é turbulento, digamos assim, fora dos gramados? Eu não acho que seja turbulento, porque, poxa, os caminhoneiros fazem greve, servidor público faz, só que no futebol se dimensiona muito, tá? Então, o grupo de jogadores, eles tiveram uma maturidade impressionante. Eu tive que intervir muito pouco, porque eu tenho vários cenários como jogador e como técnico também, que não recebia salário, e eu tinha que ser esse gestor, fazer a conexão com a diretoria. Então, os atletas tiveram uma maturidade de forma transparente, fazer uma reivindicação, e não tem nada de mal nisso, e nem dimensionar, e eles foram corajosos, num momento difícil para eles também, porque não estava entregando o resultado dentro de campo. E aí, eles conseguiram diferenciar isso, saber que os salários estão atrasados, mas não deixando de produzir, de ter desempenho. E, contra a partida, a diretoria está fazendo um esforço muito grande. Eu tenho acompanhado o esforço do presidente, do Luciano, que está aqui, de todos os integrantes, e vai se solucionar de forma como transparente. Essa semana, a diretoria explicou para vocês também que está sendo solucionado, e, inclusive, essa semana, semana que vem, as coisas vão normalizar segundo as informações da diretoria. Então, nós estamos tratando com bastante tranquilidade, de forma transparente por parte dos atletas e da diretoria também, assumindo uma condição que eles sabem que eles estão devendo, mas que eles estão lutando. O Lucas, essa semana, a semana passada, foi para São Paulo para resolver, então, o empenho também da diretoria. Então, esse ponto de equilíbrio e o técnico fica fazendo essa gestão, mas tem sido bem tranquilo e, claro, os resultados também estão ajudando, tanto por parte dos atletas como da diretoria e todos nós, e o torcedor está feliz. Agradecim O Gate Agradecim Obrigado.